Vamos para mais um canal Acabei de voltar para o meu cabelo Acabei de voltar para o meu cabelo Muito trabalho aí na sua mesa Já acabei de voltar para o meu cabelo O cara não aguentou tanto trabalho, meu Deus O cara não aguentou tanto trabalho O Lani deve estar levando ele já Vamos lá, vamos começar esse trabalho Já ligou para quantas pessoas hoje Ah, eu estou com várias pessoas aqui também Eu vou precisar fazer com as ligações para interferir na aula As ligações com o vírus está bem... Bem completas, econômicamente É assim Agora vocês colocaram o meu celular no avião Depois você não acredita nisso Liga o celular de casa Eu consigo colocar o celular de casa Vou ligar da minha mesa também, né? Você tem assim? Você tem? Tá Vou ligar para o cliente Olá Olá É Somos aqui da SuperAgent Estamos aqui para resolver uma transação Estamos aqui para resolver uma transação Estamos em dente de OCD até Milton É uma transação É uma transação Complicar Com todas as precisas Do código Ok É um código assim Você teria o código Para mim? Então Isso Ali Isso Ali Isso O código Está ali O código É Lá O código Lá É um minuto que estou Então, vou fazer aqui Eu vou pegar aqui Outro para o outro Ok Ok, vamos ver aqui Isso aqui Estou eu percando Isso Isso foi muito bom Ok E aí, aqui vai... Aqui vai. E aqui... Mas esse aqui, vou pegar, não sei... ...de ação. Está aí, não estou me dar uma outra... ...a uma outra outra. Então... E aí, eu... Vamos lá. Ah, olha lá. Olha lá. Eu vou precisar. Sim, sim. Ok, vamos lá. Vamos lá, e também estou me recordando. Sim. Vamos lá, vamos lá. Sobre-se. Esse aqui está tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. de fabricar uma solicitação das outras solicitações aqui, aqui, aqui aqui, aqui, aqui sempre dá um erro no sistema muito bom vem aqui Finalmente... Depois de funcionar 3 Olha aqui acolha た Strength Hino 3 Acabração Acabração Aqui tá Acho que vai demorar um minutinho A pessoa chega no traçado do trabalho Estou esperando sim Então aqui você vai Viajando E a viajando Que sabe Essa pandemia toda Pra ir pra ali Tente Um segundo Todos eles Deixa eu ver Agora nós vamos esperar a sua assurência Como foi? Como foi assim? Aqui na linha pra eu conversar Aqui pede Aqui 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 Um salto com cinco. Um sim, duas soltas três quatro, sete, oito, sete, oito. Um, dois, nueve, dois, vem ter um segiro doze. Muito bem. Isso já está feito, muito obrigado. É isso aí. Você não sou Eu quero que eu gostaria de aproveitar Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Hoje a gente gostou de abrir Devemos mandar aqui Que você tem que também fazer Sempre É do escritório Você vai ser Escriv Descrivendo A gente amanhã Programar o que vai ser Tá Tá Ok, muito bem A gente precisa Aqui Vocês estão usando O verde O roxo O primeiro roxo Vocês estão usando Aqui Vocês que escolheram Coração Só um tempo Aqui Acabem de Desenvolvindo Ai meu Deus Desculpa Desculpa Aqui Então Eu vou embarcar aqui Tá bom? Beleza É É É Um 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 Três, tr Chaos Smith десяty, liverm sete, continuity um, dois, trein, cinco три, quatro, trein dos, três finaliz een um bov, wei도 muito bem apresento-lhe agora um milito um milito azul o azul é um milito super 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 Tento um maravão Maravilhoso Maravilhoso Tento no dedo Timo que faz melhor Tento no dedo Tento no dedo Tento no dedo Tento no dedo Sempre, acho que Já vou enviar a senhora para a sua sala, todos os projetos estão aqui, todos os projetos estão aqui. O que você quer fazer? Ok, vamos lá. Deixa eu te mostrar. O que você está fazendo? Eu vou te mostrar. Estou em uma vez. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Vou te mostrar. A de mais... A de mais... A de mais... A de mais... Desculpa. A de mais esc Boxis... A de mais... Não, não, não. Olha, olha, olha Muito obrigado Muito obrigado Deixa eu pôr um bom sedante E a light Deixa eu ver aqui um pouco No universo da história da história da história Dos salvadores que me animam ao trabalho Coisas que me inspiram ao trabalho Pra você Livrar Do Frutos Dos meus vozes Acho Você nem quando foi Tenho tocha, sabe? Acho que Trabalhei Me parece que tenho 20 anos Me emociono muito Tá tudo Tem tudo Selecione Estou bem Estou bem E Estou bem Estou bem Estou bem Vodem Descute tudo bem? tudo bem tudo bem tudo bem para a minha loja depois da minha loja depois da minha loja depois da minha loja assim pego aqui assim e faz isso 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 é tão bom Tá muito soninho, soninho Tá muito tingles, cicatilha, cicatilha Você vai escutar o ICMR Passando isto É maravilhoso Escutar o ICMR fazendo isto aqui Aqui é onde eu mais tenho também Isso é bem legal Enfim Agora Falta o seu efeito Olha isso É muito fácil Eu estou subindo Que a pessoa ocorre Essa é uma ponta É muito fácil É muito fácil Agora Eu quero ouvir isso E nós iremos A coisa do rosto Agora eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Obrigado! Ok A gente tá brilhando o teu anote, uma anote muito bonita aqui na nossa frente da janela Muitas luzes, light, 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 light Muitas luzes Muitas luzes Muitas luzes Muitas luzes Muitas luzes Querido, muito obrigada Vou voltar aqui Agora eu me esperei E... Posso, 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 por aqui Porque eu gostaria de trabalhar Para vocês Obrigada, obrigada, obrigada E aí 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 E aí